Olá amigos, aqui é PCT Desco, mais uma vez realizando um estudo de análise técnica para você que nos acompanha. Como sempre digo, são estudos e não sugestão de comprovenda de ativos, o meu objetivo é educacional. Então vamos lá para o nosso estudo de fechamento da semana, onde utilizo um setup de trend following, com as escadinhas, o high-low de 6 períodos, a média móvel exponencial de 5 em azul e outra média móvel exponencial de 21 aqui em rosa. Iniciando o nosso estudo pelo gráfico diário de Bovespa, você vê que as médias estão com viés autista, ainda operando com o high-low comprado, mas estamos testando uma resistência que era um fundo anterior na faixa dos 51.815 pontos. Formou um Pinocchio Bar, um Pin Bar, que é justamente um candle muito importante no Price Action. Você pode imaginar que ele é uma estrela cadente com uma pequena sombra inferior, um candle de reversão baixíssima. Mas no Price Action, ele dá a venda se começar a abrir para baixo da mínima e compra se ele estiver aqui cruzando a metade da sombra superior. Na semana, o índice caiu 0,68%, fechando aos 51.583 pontos. Petro, no semanal, opera com médias com viés baixistas, formou um Doji, um candle de dúvida. Também opera com o High-low no modo venda. E o que acontece? A gente vê aqui que pode estar formando um fundo. Para formar o pivô, tem que romper o eixo do pivô, que é o 10,23. Na semana, 1,03% de queda, fechando aos 9,57. Vale, ainda opera com um High-low comprado, médias com viés baixistas, confirmou a figura de topo, corrigiu. Na semana, caiu 4,83%, fechando aos 18,51. As médias, como eu disse, com viés baixistas. E está o Unibanco, havia disparado há duas semanas, compra pelo cruzamento de médias. Para tiver o High-low comprado. Também testando uma resistência, que é uma abertura de gap. No padrão de candles, você vê ainda que tem um engolfo, um engolfo de alto. Mas vai fazer o teste aqui na resistência dos 17,12. Valorização na semana de 1,7%, fechando aos 36,50. Banco do Brasil, também formou um doji. A gente vê aí as médias querendo lateralizar. Opera ainda com High-low. Pode estar formando um fundo. Mas, dispara só compra se romper aí o topo na faixa dos 24,62. Então, é isso aí, pessoal. Vamos finalizando. Mas, antes, queria aí fazer as homenagens. Sempre temos os homenageados do dia. Uma saudação internacional para um colega aí da Argentina. Leonardo Ranieri. Saludos, hermano. Leonardo de Argentina. Muito focado aí no Forex. Aí sempre participa. Às vezes, muito brincalhão com a relação com o esporte Brasil e Argentina. Mas faz parte do jogo. Saludos, Leonardo. Leonardo, também para o Sérgio Luiz, sempre participante aí no meu Facebook. Para o Renato Ramon Guimarães. Abraço aí, Renato. E para o Pedro Paulo Genga, que está fazendo aniversário hoje, meu priminho, né? Primo da minha esposa. E também o Rafael Mombelles Trefeza. E aproveitando aí o embalo dos Pedro Paulos, outro colega da Bolsa que tem grande participação, publica muitos estudos, trabalhos sérios, Pedro Paulo Silveira. Então, esses são os homenageados de hoje, de sexta-feira. Um abração aí para vocês. E, pessoal, até segunda-feira. Tchau. Tchau.